Mariangu! Sou o paciente da sua culpa. Eu me importava. Eu conheço a sua culpa. Que lugar é essa? Eu tenho pena. Você diz um pena de mim. Eu tenho pena de mim. Eu tenho pena de mim. O maldito me mereceu um tempo. Eu tenho pena. Eu tenho outra coisa. Você acha que o seu diálogo não vai me ferrar de novo? Eu tenho uma dúvida. Você não confiou isso. Eu só deixo o seu sujeito. O que é isso? E tudo bonita. Você não é razão, né? Eu acho que não pode. O que que é isso? Ele ficou viajando pela China com vários identidades, mas perdi o online. Essa é uma rota famosa de contrapasso. E eles morreram convenientemente no Vietnã. O passaporte estava junto do corpo terrorista. Estranho, né? Você está fazendo isso? Está fazendo isso só assim? Não. Olha esse novato aqui. Não achou ele? Esse não é o Xi. Ele subiu na Rússia há seis meses. Jim não viu. Vai acabar se mostrando de novo. Ah, espertinho. Eu vou ter saudade de mim. A declaração de uma atitudinha da ONG. Caso é fechado por falta de ajuda de sucesso. Esse aqui. É o seu presente de apresentadoria de entrada do chefe. Três meses de licença do Dr. Cookie. Sei cada um. Sim, três meses. O que eu posso fazer? Ah! Ei, mãe! Tu sabe, mãe, que eu descobri nesse joguinho que se usa todos os meus quadros, todos esses quadros verdes, então eu vou encher rápido. Não pode ressuscitar comigo. Então vou fazer o quê? Puxa. Muito obrigado, viu? Eu devo a você a minha vida. E como vão os negócios por aí, os contratos são grandes. Não pode errar dessa vez. Ah, não se preocupe. Quando terminarmos, esse vai ficar chocado. O último trabalho foi pequeno, mas esse, meu amigo, vai entrar na história. É mesmo? Oi! Como vai? Ah, que caralho! O que está tudo bem? Fundação Caridade. Oi! O que está aqui? 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 Tudo bem, o que está aqui? O que está aqui? O que está aqui? Ah, bem! Pode pegar! E esse aqui é pra francisco. Amendoinha, abacate, chocolate, moroschi, maracujá... É Curitiba, a cidade ecológica do Brasil. Uma grande área fértil nessa cidade. E a maior política de transco em NYPO é uma cidade nos somos. O seu governo é ruim, corrupto, sabeio. O seu povo é pobre. A sua cidade cheia de violência. Desculpe, mas é verdade. Senador, sua cidade precisa de casas limpas, boa educação para as crianças. Curitiba é a melhor cidade verde do mundo. Como? Foi um prefeito como o senhor. Um líder muito inteligente. E então, um milagre. E o milagre de Manu começa com o senhor, senador. E nós, a Shoe Corporation. Senador, podemos construir esses jogos com seus 3 bilhões. E os 3 bilhões de dólares que eu vou ver. A comissão daqui, da favela de Tondo. A gente me deu errado. A gente me deu assim, né? Vá bonita, a cidade ecológica do senhor. Dá pra calcular agora, vender me errado. O que fizeram pelas crianças me deixa sem falar. Um casal estrangeiro da Shoe conseguiu fazer mais do que a gente fez. Mas a minha preocupação é o tempo. O tempo? Pelo tempo. É difícil manter isso. Preciso que comece no meu mandato. Vocês conseguem 3 bilhões de dólares em um mês? Ele está maluco? Como a gente vai conseguir 3 bilhões em um mês? Pois é, é doido de pedra. Eu quero muito ver esse sonho se concretizar em breve. O milagre de Manila. Um mês. É possível pra vocês? Lívia, que matéria? História. Que matéria você foi craque? Eu adorava. Aula de história. História, senhor de história. E aí, só um aviãozinho, só um aviãozinho. O Carlinhos Aguiar sempre foi o aluno mais pontinhos da classe. Vem você pra cá, vem você. Vem você também que está perto dela, vem. É, vem você e vem você. O Carlinhos Aguiar sempre foi o aluno mais pontinhos da classe. Eu consegui bater meu recorde. Você vai começar mais do que? Mais inteligente, tá, tá. É, tá e dar mais o que? Eu não consegui bater meu recorde. Mais inteligente, mais dado. Adriana, mais bagunceiro, mais. Mais ousado, ousado, bagunceiro. Tado, inteligente. Patrícia, o Carlinhos Aguiar sempre foi o aluno mais... Como que escreve dislexo? Aluno. Como que escreve dislexo? Dislexo? É. D. D.I. S. D.I. É dislexo, era D.I.S. Ou é D.I.S. L. D.I.S. É. É. Perfeito. G.O. Que que é isso? Não, eu tenho... D.I.S. L.I.S. O. Que que é isso? Dislexo. D.I.S. Meio devagar. É, é, dislexo. O que é? Quem sabe o que é? Sabe sim, vocês não sabem dislexo? Agora pensa meio devagar, tem hora pra aprender, tem hora pra ler. Entendeu? É a mesma em todos, entendeu? Capete! O carinho da Guia, que foi o aluno mais... Mais virado da classe, Silvia! É livre, livre ou drástica? Mais do que? Mais feio da classe! Mais do que? Isso aí é uma criança, foi o mais bagunceiro da escola! Quem falou bagunceiro? Aí, bagunceiro, você falou? Ou você ganhou? Você foi mais do que? O mais querido! O mais gostoso! O mais bonito! O mais abraçado pelas mulheres! O mais fruto! O mais fruto! Você propôs a vitória! Eu sou muito bonito! Eu sou muito bonito! Eu sou muito bonito! Eu sou muito amor! Mas eu sou muito feliz!